GATO GALÁTICO GATO GALÁTICO Faaaaaaaaa Fala pessoal aqui quem fala é o Gato Galáctico Eae Astro Eae Gato Galáctico tudo bem? Tô ótimo cara a gente ta jogando Não aperte o botão Astro você não pode apertar o botão Se não a gente pode morrer ta bom? Ta bom eu prometo que eu não vou apertar o botão Ta bom? É eu não confio muito nesse seu prometer ai viu Não sei se você vai apertar ou não Ah pode confiar pode confiar Eu não vou apertar Astro eu adorei o seu personagem ele é baixinho Que nem você você é um nanico mesmo Ah para com isso o seu nem parece você Esse macacão não é igual Cuidado Astro apertaram o botão Pula Nossa a gente vai morrer se pega no laser cuidado Ai droga eu morri Ah Ah também morri Demais Bom Astro Olha se parar para pensar Eu to um pouco mais parecido que você Você é um gato e você parece um boneco de lego De playmobil ta ridículo Astro Ah mas eu sou amarelo E o meu boneco é amarelo também Faz sentido O seu não tem nada a ver Mas pera claro que tem a ver Eu tenho até um macacão Você ta vendo? Só que não é um macacão verde Você tem razão Ta e agora? Astro apertaram o botão Ai não Rápido Apertaram o botão Na verde vem na verde Ae Astro mano Ah Ah isso é muito difícil Ronaldo Eu to me divertindo muito ver você morrer Desculpa Olha O botão desapareceu A gente tem que encontrar o botão Você acha o botão Astro? Vem Astro Eu vou achar Vamo lá Astro eu vou seguir você Astro encontrou o botão Astro Cadê o botão Ronaldo? Eu to procurando Se alguém apertar a gente ta ferrado Ta aqui ta aqui ta aqui Encontramos Ótimo Ae apertamos Ah Eu não fui eu que apertei droga Astro eu tenho medo de escuro Eu não sei se já falei isso pra você É eu também tenho Porém eu já fui em vários planetas que eram bem escuros Nossa o bolo explodiu Não pode apertar Você apertou o botão Astro Astro Ah Ih Nada aconteceu Ha quando você aperta nada acontece Que coisa engraçada Ah mas que droga Vá lá eu apertei agora hein Apertei Vamo ver o que vai acontecer Ei Cuidado é o laser de novo Ai pula Astro pula Ai corre Pula Ha Ah você não morreu Que sorte você teve sorte Astro Ah você também Vou pegar o diamante Eu não vou perder pra você Ronaldo Ah eu não vou perder Ai Ae ganhei Ha 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 Astro você é um perdedor Ah mas pelo menos eu dei o meu melhor Ronaldo Eu morri também Astro olha só Eu não sei se você ta vendo mas No meio do campo ali que a gente ta jogando Tem diamantes e moedas Tem que pegar tudo entendeu Eu vou pegar todos Ronaldo E esses diamantes fazem o que? Quando você pega você pode ter direito a prêmios Assim como eu to com essa mola na mão ela me faz correr mais rápido Ei Pula olha só Caramba Que bonito Eu acho que eu já tive nessa galáxia Você já esteve aqui Astro? Que legal Eu tenho quase certeza Então é assim que é a sua visão quando você ta numa nave Sim eu já to acostumado com essas visões Uau Você que vive na mansão miau Ha 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 Não deve saber nem metade de como é o universo Cuidado os lasers Astro Ah desfia Ah eu morri Ha 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 Droga Tá ela tem uma espada Ronaldo Ei Cuidado Ela é a impostora Cuidado Tem mais gente com espada é isso? Astro foge dela Astro Eu vou proteger você você é meu amigo Eu to tentando Vem comigo Ronaldo Olha só eu tenho uma corneta Como você tem uma corneta? Eu comprei com dinheiro Ah Cuidado Astro É cada um por si Não chega perto de mim eu não quero matar você amigo Ah eu vou combater você Astro Vem 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 Ha 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 Ah, toma, Ronaldo Eu não acredito, você me matou Ah, que gato ingrato Ah, droga, morri Ah, você vai vir aqui no cubo comigo agora Eu te pego, Astro, olha aqui Eu pego você, eu pego você agora Sai daqui, Ronaldo, sai daqui Você que me matou Bom, eu vou tocar corneta pra vocês Droga, eu queria tanto ter uma corneta Depois eu compro uma pra você, vai ser da hora Aê Tá, eu vou chegar e vou apertar o botão, hein Apertei, não aperte o botão O que vai acontecer agora, Astro? E agora, Ronaldo? E aí, o botão desapareceu Ah, eu já encontrei Olha só, eu sou muito bom Eu sou muito bom Cadê você? Eu sou muito bom Deixa eu apertar Tá bom, só chegar aqui Ah, ei Ele apertou e eu não Como assim? Eu tinha apertado Hum, não aconteceu nada Bom, acabei de apertar de novo Vamos ver o que vai acontecer com esse botão Oh, se prepara pra virar mesas Como assim, Astro? Como assim, Ronaldo? Eu também não sei Mesas, vira mesas, isso Que zoado Dá um gristão Como assim? Eu não entendi Que zoado? Ai Você jogou uma mesa em mim, Ronaldo Desculpa Ah, você caiu, Astro Que que é isso, cara? Que fase é essa? Na próxima eu te pego Isso é muito louco Eu não entendi nada Cara, e dar um gritão Não faz nenhum sentido Mas ok Não aperte o botão Oh, não se mexe, Astro Cuidado, Astro Não se mexe Ah, todo mundo morreu Menos a gente Somos os campeões Boa Aê, boa, Ronaldo Aê, boa, Ronaldo Mandamos muito bem, cara Aperta, vai Eu vou apertar Aê, apertou Ui Tornado Nossa, eu saí morrendo Ah, não Você morreu, Astro? Eu caí, Ronaldo Droga Ai, droga Não, eu vou cair de novo Não, não Não, não Sai, Tornado Para Não Não tem como sobreviver Eu acabei de explodir Literalmente Eu também Fiquei em pedacinhos, Ronaldo Cara, esse jogo é muito legal Poxa, esse nó aperte o botão É uma das melhores fases desse jogo Esse é muito bom mesmo Apertamos Vai E agora? Fuja do Tornado De novo, não De novo, Tornado Droga Sai, Tornado Para Ai, Tornado Sobrevivi Eu fui o único que sobrevive até agora, eu acho Não, tem esse cara também que sobreviveu Ai, eu vou sobreviver Vai, vai, vai Vai embora, Tornado Vai embora Ai, não Tornado Socorro Meu Deus Eu vou ficar tonto desse jeito Cara, Tornados são tão perigosos Eu nem imagino como devem ser em planetas gigantes de gás Que é cheio de tornado, essas coisas Como é que é, Astro? Bom, normalmente ficamos bastante tontos quando passamos nesses planetas Ah, é verdade O planeta gira bem mais rápido Ótimo Ei, olha isso Cães Doge O que? Tem um cachorro Desvia Desvia das cabeças de cachorro, Astro Astro, eu nunca perguntei pra você Você tem medo de cachorros? Ah, eu não me dou muito bem com eles Mas... Bom, medo eu não tenho Ah, entendi Isso parece algo que alguém que teria medo de cachorro falaria, viu? Hum, fica quieto, Ronaldo Tá bom Vamos lá, apertaram de novo Ai, cuidado É o laser, é o laser Vamos lá É que nem pular corda, Astro Assim, ó Pula Isso Depois, vamos pular juntos E pula Pula Opa Agora de novo Vai Pula Uh, estamos indo bem Aê Ah, somos os únicos sobreviventes, Astro Sou eu contra você Cara, que demais Ah Ah, eu sobrevivi Droga Eu vou ganhar, eu vou ganhar Você é muito bom Ai Meu Deus, tá muito rápido Você tá vendo isso? Ai Eu tô Droga, morri Não Bom, eu vou tocar minha cornetinha Ah, você foi bem, Ronaldo Mandamos bem, cara A gente arrebentou Acabei de ligar aqui o botão Vamos ver o que vai acontecer Ah, só não pode vir o tornado de novo, né? Oh, tem que fazer gol O que? Faz gol, Astro Vai, Astro, vai Faz o gol Você vai conseguir, Astro Olha, eu vou chutar pra você, tá? Trabalha o equipe Vamos cooperar Isso, isso Pega, Astro Isso Aí, Astro, boa Vamos tentar fazer aqui, ó Isso, isso Astro, eu vou fazer gol Vai Eu vou fazer gol Ai, bora Vem, bola É tão difícil Pra mim, pra mim, Ronaldo Vai, eu passei Manda ver, Astro Isso Manda ver, Astro Isso, isso, isso Ai, quase Mandamos bem, cara Trabalha em equipe A gente sempre vai ir bem com trabalho em equipe Sim Eita É parkour Vamos lá Tem que subir aqui Vem, Astro Sobe junto, vamos Ai Cuidado as plataformas vermelhas, tá? Ai, eu caí Tô aqui no começo ainda Droga Ai, ai Caramba, isso é muito difícil Sim, é muito difícil Eu tô lá no final já Eu acho que eu vou conseguir, cara Não Eu morri logo lá em cima, Astro Que droga Ai, eu perdi tempo Ai, que droga A bomba A bomba Vai, rápido Tem que empurrar ela Empurra, galera Empurra Não deixa ela explodir Senão todo mundo morre Ah, não Vai, vai, vai Empurra, empurra Sete segundos, vai Ai, alguém fazer alguma coisa Ai, não vai dar, não vai dar Astro, cuidado Ela vai explodir Cuidado Ai Droga Todo mundo morreu Bom, alguém aperta o botão e vamos tentar de novo Ah Ai, apertei Tá chovendo dinheiro, cara O que que é isso? Tá chovendo dinheiro Uma casa? O que que tem a ver a casa? Ah Explodiu a casa pra nada Eu morri Ué Não faz sentido É um meme Eita Cuidado, essa aqui é aquela hexágono do Fall Guys, sabe? Sim Tem que tomar cuidado, Astro Corre Astro, não me fecha, não me fecha Droga, 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 droga Ah, isso é sacanagem, pessoal Ai Uou Coi, Ronaldo Ai Cara, a gente tá mandando Ah, caí Astro Eu vou vingar você Eu vou ganhar por você, cara E eu ainda vou pegar o diamante no processo Eu tô te assistindo daqui de cima Vamos lá, cara Eu consigo, eu vou conseguir Pelos miaus, vambora Ah, eu já ia esquecendo Galera, desafio Se inscreve aí no canal até terminar o tempo 3, 2, 1 Se você conseguiu se inscrever nesse tempo Comenta aí, hashtag sou miau Vambora Hashtag sou miau, galera Olha só, eu acabei de jogar a bomba fora Eu sou extremamente competente Eu sou um excelente trabalhador de equipe Eu até toco carneta Olha, é hora de tirar foto Astro, vem aqui Vamos tirar uma foto juntos Eu não entendi até agora como é que funciona Mas vamos sair na frente de tudo, hein Vamos ver se a gente consegue sair Ó Tirou a foto Eita, alguém peidou Foi você, né, Ronaldo Olha ali Eu saí na foto Você também Olha, você tá aqui Que da hora Ó Não se mexe, não se mexe Ah, não Você morreu Que droga Eu já ia falar como é que as pessoas conseguem morrer Nessa fase É que meu pé escorregou É, sei Opa Ficou super rápido O que tá acontecendo? Cara Vamos correr pra uma direção Cadê você? Vem, Astro Eu tô seguindo você, vai Vambora Bora É Caraca, que maneiro Uhul Uhul O que acontece se terminar o tempo? Nós morremos? Bom, eu não sei Vamos voltar lá pro meio, então Senão a gente vai morrer Ai, Astro Droga Morremos Eu tô me divertindo muito, cara Eu também, Ronaldo Esse jogo é muito bom Vamos lá Tirar mais uma foto Ah, é da foto de novo Bom, eu vou sair bem na frente dessa vez Quero só zoar Vamos ver como saiu Eu acho que eu nem apareci, né Só dos meus pezinhos ali, ó Por que que eu sou mais alto que todo mundo? Será que é porque eu sou mais velho? Haha Ah, provavelmente Hahaha Vamos lá Eita O que é isso? Ai Chuva de meteoros Meteoros Astro, cuidado Ai, eu costumava ver elas de longe Não tão de perto assim Eu nem imagino como deve ser Atrapassar um campo de meteoritos Quando você tá numa nave É bem complicado, mas Aqui é bem mais perto E dá muito mais medo Droga, você morreu Eu vou tocar uma carneta Já era o Astro Para de ser bobo, Ronaldo Eita Cara, o chão é lava Rápido Tem que subir Como assim? Eu não sei, é parkour Sobe, cara Tenta subir Ah, droga Você morreu, Astro Eu vou tentar sobreviver por você Caem por mim, Ronaldo Eu vou tentar Ai, eu não consigo me mexer Ai Não Ai Ah, droga Ah, você foi bem É, valeu Olha, dá pra comprar Dá pra comprar coisas diferentes, cara Eu vou comprar uma almofada de peito Uma almofada de peito? É É a sua cara mesmo, Ronaldo Olha só Ai Droga Sai voando no tornado Ah Eu comprei um fidget spinner também, Astro Olha que idiota Ah Eu saí voando que nem um fidget spinner Ah Mano, saí voando, droga Eu vou mandar aqui, ó Almofada de peito E agora? Eu acho que quem Ah, quem pisa da peito Isso é muito engraçado Deixa eu ver Cuidado, Astro Ai Astro Se nós sobrevivermos por último Teremos um duelo incrível Vem, me ajuda Vamos lá Vamos pegar esse cara Vai Mata ele Aê Boa, conseguimos, Astro Falta só um Só falta mais um, Ronaldo Falta só um e vamos ter um incrível duelo Vem aqui Boa Aê Se prepara, Astro Se prepare, Ronaldo É o duelo final, Astro Aê Ganhei Vou tocar corneta Ah, não vale Sua espada tava mais afiada que a minha Bom, Astro Você foi um guerreiro incrível É por isso que eu vou girar meu fidget spinner por horas Pra homenagear você Mas você mandou muito bem, cara A gente mandou ótimo Muito obrigado Rápida plataforma Vem cá, Astro Ih Ah, droga É, parece que eu sou o único sobrevivente Bom, já era de se esperar Astro Olha só De novo Me aponta uma estrela E me diz qual é, cara Bom, aquela ali é a Ursa Maior, Ronaldo A Ursa Maior? Que da hora É uma constelação inteira Ah, eu queria ficar mais tempo naquele momento Vamos lá Onde é que tá agora? Bora Eu vou achar Aqui, encontrei Ah, droga Esse cara apertou antes de mim Feio Vou jogar uma almofada de peido nele Cuidado Coge do tornado Tornado Ah Ai, droga O tornado sempre me pega É tão injusto Bom, eu tô bem aqui ainda Não fui pego Ótimo Ai, droga Ai Socorro Morri Explodi todo Astro, eu acabei de cair Tô voltando pro jogo, tá? Tá bom Ah, eu já tô te vendo aqui, ó E aí? Cheguei com o meu fidget spinner Yeah Uh Boa Caramba, isso é da hora Rápido, rápido Rápido, rápido Não sei, vem cá Cara Amarela, minha cor Com certeza vai ser aqui Abre a loja e compra essa mola Ela vai te ajudar muito Tá Mola, mola E tem shop speed coil Ah, Astro É 200 de gold Pega aqui, vai Vai, vai, vai Pega, pega, pega Peguei Isso, boa Vamos lá, cara Pega mais aí Eita, a gente vai morrer Rápido Vai pro Droga Pula Astro, vem Astro Tonto do que eu Eu ia falar que você tentou fazer graça e por isso morreu Mas eu fiz a mesma coisa Vamos girar o fidget spinner Uh A minha mão é tão grande que nem cabe o fidget spinner Eita Caramba Alguém peidou aqui dentro Não, a gente tá no elevador, poxa Foi o Ronaldo Ah, droga Que nojo Tá todo mundo fedendo agora Vamos lá Oi Tá vindo uma tsunami Um tsunami Cara, eu não sei o que vai fazer, mas Sobe aqui, vai Rápido, rápido Vou tentar Ai Droga, 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 droga Sobe, 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 sobe Você conseguiu? Aí, tô aqui em cima Boa Cadê você? Ah, não Droga Eu fui pego bem no final Ronaldo Ah, droga Ah Mas não tem problema Foi divertido Ai Tem alguém pegando fogo Rápido Ai Cara, tem que pegar esse extintor Como é que faz? Eu não consigo pegar Ah, droga Todo mundo morreu Que loucura Vai, Astro Só falta uma moeda pra você pegar a mola da velocidade Você vai conseguir, cara Tem uma ali Isso, boa Agora compra, vai Quando você comprar, você vai ficar mais veloz Isso vai ser muito bom Pronto Comprei Boa, Astro Agora ativa ela, cara Aí, agora você tá mais rápido Isso é muito bom Que bom, cara Vamos lá Falta pouco Falta pouco O que que é isso? Ai Tem alguém em cima de mim É o Baldis Basic Corre, Ronaldo Ele tá matando todo mundo Ah, ele vai me matar Socorro Ainda bem que eu corro bastante Uou Explodiu, cara Muito louco Ai, meu Deus Ok Vai explodir, vai explodir Cadê o extintor Ai, se explodir a gente vai Cadê o extintor Tá lá Vai, vai O cara vai conseguir Aí Ele salvou a gente Ei, volta aqui Você tá com o extintor Maninho Não Droga Rearma laser agora, Astro Essa é a última partida, tá bom? Quem ganhar, ganhou Cuidado, Astro Tá Ai, eu morri, Astro Ai Vai, se salva Ah, você morreu também Não deu Droga Galera, a gente vai ficando por aqui Espero que tenha se divertido Astro, me diverti bastante Eu também, Ronaldo Foi muito legal Beleza Galera, é o seguinte Vai se inscrevendo aí no canal Em 3 2 1 Hashtag Sou Miao, Astro Hashtag Sou Miao, Ronaldo Tamo junto Valeu, galera Tchau, tchau Tchau